Tudo começou com um sonho, o sonho de nos aproximarmos genuinamente de quem cultiva café. E os sonhos grandes mudam o mundo. É chegada a tua hora, produtora, a colheita. Vai e faz o teu melhor café. Vai e produz o melhor café que você é capaz. Afinal, você esperou tanto por este tempo. Vai, acorda, toma teu café, veste a tua roupa e vai. É hora de recomeçar. E você, mais do que ninguém, reconhece a tua força. Levanta e vai. Você tem um propósito, motivo pelo qual acorda toda manhã. Pensa na tua história. Quantas vidas você já transformou com o teu trabalho? Quantas vidas ainda irá transformar? Quantas vidas deixaria de transformar se simplesmente desistisse? Sim. Eu sei. Eu sei que o mundo real é muito duro. Eu sei que são tempos difíceis. Talvez os tempos mais difíceis dos últimos tempos. Vai. Porque tudo fica melhor quando você vai. Você escolheu continuar. No fundo, você ainda é aquela criança que sonha em mudar o mundo. E você tem uma força gigante que te move pra frente. Não desanime. Não desista. É hora de recomeçar. Vai. O fato de você existir faz do mundo um mundo melhor. Deus te escolheu. Tua beleza, teu empreendedorismo, tua liderança e tuas atitudes fazem do mundo um mundo melhor. E deixam pegadas por onde você passa. Vai. Porque você sempre teve o poder de fazer diferença. E tem mais ainda agora. Vai. Mas vai com o coração em paz. Porque enquanto você trava suas batalhas, tem um exército no céu e outro na terra. Pensando em você. Torcendo por você. Vibrando por você. E orando por você. Vai. Chegou a tua hora. Ergue a cabeça. É hora de recomeçar. Todos precisam de você. Sobre nós. Sobre fazer a diferença. Sobre caminharmos juntos. Sobre a valorização da produtora. Projeto Florada. Grupo Três Corações. Marisa Guadilherme.